Bem-vindo ao mundo da Multi-Choice África, empresa firmemente dedicada ao continente africano e ao seu povo, orgulhosa de rodeá-lo com a melhor experiência audiovisual, dando-lhe o que gosta, quando quer, como quer, em qualquer hora e local. Feito através das nossas marcas dinâmicas DSTV e GoTV, marcas que superam os limites nos ecrãs, nas plataformas, no nosso continente, através de forte alinhamento de canais internacionais e locais, tecnologia de ponta e serviço inigualável. Através do nosso serviço de televisão digital por satélite, DSTV, oferecemos uma experiência de visualização incomparável aos clientes em 50 países, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uma gama de pacotes DSTV oferece flexibilidade na escolha e preço e há sempre um para atender às necessidades e estilo de vida de cada cliente. A DSTV evolui e inova constantemente para oferecer aos nossos clientes o melhor em entretenimento audiovisual e tecnologia. Do melhor no controle de visualização com o gravador de vídeo pessoal e a extraordinária experiência visual de alta definição à conveniência da visualização sob pedido com o DSTV DSTV Catch-Up e DSTV Now, que permita aos clientes ficarem entretidos onde estiverem. A tecnologia empolga nossos subscrevores. São parte da nossa vila global e conectados com a carreira digital. A Multichoice mais uma vez mudou o cenário do entretenimento com o lançamento da GoTV. Este serviço de televisão digital terrestre, D2, usa tecnologia de ponta de classe mundial e oferece uma seleção dos melhores canais com excepcional qualidade sonora e de imagem. Yes! Significa mais escolha, maior acessibilidade e entretenimento de qualidade agora ao alcance de todos. E com a oferta móvel da GoTV, qualquer um pode ser um go-getter. O que a GoTV significa na África, em uma maior escala, é que somos parte da revolução digital. É esta oferta dupla DSTV e GoTV que faz a Multichoice líder em televisão terrestre e por satélite. Como elemento-chave de crescimento e desenvolvimento em África, continuaremos a investir no continente, exibindo talento local e desenvolvendo a nossa vibrante indústria. Continuamos a investir no treinamento de câmeras, pessoas, escritores de escrita, para desenvolver essa indústria ainda mais. Estamos apaixonados por oferecer entretenimento, feito na África, para a África. E construímos estúdios e estúdios mundiales e atividades na África, Oeste e Oeste. De reality shows e séries de topo da M-Net, os canais África Magic de enorme sucesso e a Supersport, a ser o maior financiador desportivo no continente. A inclusão de redes locais nas nossas plataformas. Estamos orgulhosos de ser a única empresa no mundo para oferecer uma ampla gama de programação africana autêntica, apreciada Mundo Fora. Cada base de operação tem pessoal altamente treinado para garantir que os nossos clientes usufruem de suporte técnico de qualidade, acesso imediato à informação e serviço excelente. O nosso investimento em redes de distribuição local tem ajudado as empresas locais a crescer e florescer, promovendo a independência, desenvolvendo competências e reduzindo o forço digital. Como empresa africana, estamos cientes da nossa responsabilidade. Não só para ter sucesso, como para abrir caminho para gerações futuras. Certas iniciativas de investimento social corporativo centram-se no desenvolvimento de meios de comunicação, educação, crianças vulneráveis e saúde comunitária. Com o programa Centro de Recursos da Multijoice, aproveitamos a nossa tecnologia e fornecemos a milhares de escolas conteúdo pedagógico e recursos de aprendizagem, oferecendo a mentes jovens ávidas um mundo de oportunidades. As coisas que você vê, você percebe, isso faz a comunicação entre o professor e o estudante mais fácil. O uso da tecnologia definitivamente dá aos nossos alunos um começo de cabeça. Isso dá-lhes oportunidade de competir confiante com os países desenvolvidos. Isso me ajudou a ganhar uma melhor compreensão dos temas que aprendemos na aula, como apenas para ampliar o meu conhecimento do mundo em torno de mim. 5, 4, 3, 2, 1, 0. O concurso DSTV Eutelset Star Awards continua a premiar a inovação e incita os jovens a pensar em grande. Estou muito orgulhosa pela Multijoice e Eutelset Star, por nos desafiando a desenvolver não nos próprios países, mas o todo o continente. O meu maior alunos foi saber que há esperança para a África e eu ser parte dessa esperança. E somos um parceiro orgulhoso do concurso CNN Multijoice African Journalist All-The-Year Awards. O nosso compromisso é com o continente e todo o seu povo. Quer se trate do progresso comunitário, da paixão por entretenimento audiovisual de classe mundial, do amor ao que é local ou da dedicação à excelência tecnológica. Somos conduzidos pela paixão orientada para o futuro. Multijoice. Feita para a África, por africanos.